noventa e sete pontos cinco oito horas e trinta e dois minutos, oito e trinta e dois aqui no nosso show da manhã, olha uma polêmica em Faxinal, hein? Me parece que vai ser desativado o SAMU lá de Faxinal, mas vamos nos inteirar desta questão, porque o Berimbau conversa agora aqui no nosso programa com o Fernando, ele que é o secretário de saúde lá de Faxinal, é isso, né, Berimbau? Exato, Luz, na verdade tem uma portaria, né? Que a gente teve acesso a essa portaria dizendo que está sendo desativado o SAMU do município de Faxinal e a gente fez um um contato, né, até porque o SAMU faz um trabalho importante ali em Faxinal e atende não só a Faxinal, mas a região também, atende Cruz Maltina, atende Boasópolis, tá na linha com a gente aqui o Fernando Decalhe, ele é o secretário municipal de saúde lá do município e a gente vai tentar entender, né, o que tá ocorrendo lá em Faxinal. Fernando, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, os ouvintes aí da Nova Era, uma satisfação falar com você. A gente recebeu essa informação da desativação do SAMU, a gente sabe, né, que da importância do SAMU pra Faxinal, pra Cruz Maltina, pra Boasópolis, pra outros municípios aqui da região, qual que é o significado desta eh portaria, é uma desistência do município, é alguma questão de sistema, o que na verdade estaria ocorrendo, Fernando? Exatamente, Berimbau, eh nós tivemos um problema na exportação de dados, eh nós nesse momento eh procuramos saber, estamos procurando saber se houve um erro nosso aqui que não exportou os dados corretamente para a a regional de Apucarana ou foi a regional que não exportou. Pois bem, mas esse Berimbau é um problema nesse momento secundário, né? Descobrir o ou eh quem cometeu a falha não é o mais importante nesse momento. O mais importante nesse momento é mostrar para o Ministério da Saúde que foi quem baixou a portaria que os serviços foram feitos e estão sendo feitos, né? Eh o mesmo eh é importante ressaltar, Berimbau, que o mesmo Ministério da Saúde que baixou essa portaria é o eh o Ministério da Saúde que tem chancelado os serviços aqui. Opoi, olha só, o o problema dessas questões da exportação dos dados, ele ocorreu em dois períodos, de dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um, depois por um tempo os dados foram exportados corretamente e aí lá em dois mil e vinte e dois a vinte e três, novamente nós tivemos o problema com a exportação dos dados. Mas eh de cada eh todos de cada seis meses, Berimbau, nós mandamos eh para o Ministério da Saúde através da regulação de Apucarana, a escala dos profissionais, os atendimentos, quantos serviços foram feitos e realizados através de um nove dois em Faxinal, em Borrazópolis, eh em Mauá da Serra e também na cidade de Grandes Rio. Então, o Ministério da Saúde, o mesmo que baixou a portaria, ele tem a ciência do que tá acontecendo, que o serviço tem sido feito. E aí ele pede a devolução do dinheiro como se o município não tivesse realizado o serviço. Cê tá entendendo que existe um uma divergência do próprio Ministério da Saúde. Agora, Berimbau, o que eu que eu tenho que ressaltar principalmente pra população de Faxinal, no qual eu sou o secretário, que os esses profissionais que atendem aqui o SAMU, não só de Faxinal, como desses outros três municípios, eles são funcionários nossos. Eles são, eh, eh, fazem parte do quadro de funcionários do município de Faxinal. Então, eh, com relação ao ao serviço de emergência municipal, se por ventura a gente não conseguir reverter e fazer com que o Ministério, eh, eh, então revogue essa portaria, não é, nem fazer ou pedir que eles façam e que eles entendam que é uma área que tá sendo coberta, que o serviço tá sendo feito e que é importante, não acabar com esse serviço, mas pra população de Faxinal, nós vamos continuar com esses mesmos profissionais fazendo serviço de emergência aqui do município. Agora, importante mais uma vez dizer, esse é um problema não só de Faxinal, é um problema da décima sexta jornal de saúde, é um problema da regulação de Apucarana, que vai ter quatro municípios descobertos e um problema da César, é um problema do Paraná, né? Então, é muito fácil você dizer, olha, eh, Faxinal vai, não, o Faxinal que sempre teve o ônus de tudo isso, nós recebemos, então, uma parceira de pouco mais de vinte e um mil reais para esse serviço, sendo que nós não temos, e você sabe disso, já foi matéria debatida, que os municípios acabam não colaborando e nós fazemos todo esse outro aporte financeiro pra manter o serviço, né? Só a folha de pagamento é muito mais do que vinte e um mil reais. O Fernando. Nós temos aí, então, manutenção da frota, eh, alimentação, aluguel de, de, do local, enfim, e ainda assim, meu irmão, eles querem a devolução desse recurso que são, que já é pouco, né? Então, eh, nós estamos já trabalhando nisso desde ontem, eh, quando nós recebemos, então, essa notícia, é, e agora, eh, dizer que nós ainda não fomos notificados, o serviço continua através do nove e dois, mas nós vamos tentar reverter antes dessa notificação. Fernando, a gente eh, já há algum tempo acompanha o descontentamento do Galo em relação a essa questão do SAMU, porque como o Fernando bem esclareceu, ele tá dentro do município de Faxinal, a base é o município de Faxinal, mas o o o Galo reclamava dos municípios vizinhos que são atendidos, não sei se todos, que esses municípios estavam tendo benefício de ter o SAMU prestando atendimento, mas não estavam colaborando e que até a informação de alguns municípios é que o Galo queria desativar eh o SAMU. Então, assim, o prefeito de Faxinal não deu essa ordem pra desativar o SAMU, cê tá dizendo que é uma um erro de sistema e que o município tá tentando reverter essa decisão. Seria mais ou menos isso, então. Não, ô Benibão, não é o que eu tô dizendo, é o que diz a portaria. Exato. Então, é a é só a pessoa ler a portaria que ele vai tá ela tá bem clara dizendo porque que tá tendo essa desabilitação do serviço. Não tem nada a ver com o pedido. Nós eh por muito tempo nós lutamos para que o o o município de Faxinal eh conseguisse então um aporte financeiro dos outros municípios pra poder bancar esse serviço, mas eh não tem nada a ver com relação a essa essa má vontade ou ou enfim eh essa querer com que o município queria desabilitar o serviço. Isso já passou, foi uma matéria que nós debatemos, agora a situação ela é por eh exportação de dados. O o Fernandir também não se justifica porque recentemente nós divulgamos aqui uma informação, uma foto do do prefeito entregando a ambulância nova pro SAMU, equipando o SAMU, então realmente é uma situação que ficou estranha, né? Se fosse uma decisão do Galo era uma situação estranha e e isso aí fica esclarecido então, né? Muito estranho, Benibão, muito estranho está acontecendo nesse momento. Eh cê veja, o problema da exportação de dados, ele acontece há muito tempo. Eh dois mil e dezenove a dois mil e vinte e um, depois ele ele começa a ser exportado novamente, depois ele é interrompido essa exportação, agora que a portaria foi muito dura, isso não tem dúvida, né? Eh a gente se preocupa porque o Ministério da Saúde tá acabando com o serviço que está acontecendo. Eh pelo pela portaria eh passar passa a impressão o seguinte, que o município estaria recebendo esse recurso e não estaria desenvolvendo o serviço, né? Desempenhando o serviço que não e o mas o mesmo Ministério da Saúde ele reconhece quando ele então diz ah olha o seguro da ambulância tá ok, a escala tá bacana, os atendimentos foram feitos e aí eles reconhecem e aí eles estavam enviando esse esse repasse mês a mês e aí por uma simples canetada ele disse que nada disso aconteceu, então é um algo estranho, né? Que que vem acontecendo, mas mais uma vez eu preciso ressaltar, esse problema não é um problema só do município de Faixa não, muito pelo contrário, é um problema de região, de décima sexta general de saúde, de cobertura eh de eh de de governo de estado, de secretaria de estado, porque nós temos eh esses nossos profissionais atendendo aí um em Borrazopes, na Serra do Cadeado, enfim. E agora se porventura nós não conseguirmos reverter essa situação pra nossa população de faxinal essa eu posso garantir que os serviços de emergência continuarão com esses mesmo profissionais e aí eles não vão precisar mais se deslocar fora do município. Agora, que é uma pena tá acontecendo isso no Berimbão, isso a gente lamenta muito. Fernando, só pra gente encerrar aqui, então, nesse momento, se alguém ligar no um nove dois aí no faxinal, até que essas questões burocráticas sejam resolvidas, o atendimento ainda tá ativado, né? Ah, tá ativo, a regulação está funcionando, os nossos profissionais eh aqueles que estavam escalados para o dia de hoje estão lá na base ou nesse momento em atendimento, né? Eu não sei exatamente, porque a regulação não é nossa, mas eh o serviço continua acontecendo da mesma maneira, nós não fomos ainda notificados. Exato, Fernando, obrigado aqui pelo esclarecimento, a gente vai continuar acompanhando, qualquer nota que for necessário divulgar também sobre essa questão, pra esclarecer, a gente tá aqui sempre à disposição, tá bom, Fernando? Berimbão, eu que agradeço, é esse, você sempre nos dando aí essa oportunidade de tá falando com a população. Obrigado e mais uma vez eh ressaltar aqui para o nosso povo, pra população de faxinal, que o serviço de emergência do município, esse não irá acabar, né? Isso eh vocês podem ter certeza disso. Agora, nós vamos lutar com todas as nossas forças para que o SAMU continue atendendo, porque é um serviço de excelência já eh reconhecido por toda a população e e isso nós vamos lutar com todas as nossas forças, pode ter certeza, Berimbão. Obrigado. Tá aí a tá aí então a participação do Fernando Decalha, o secretário municipal de saúde do município de faxinal, porque a gente recebeu ontem uma portaria dizendo que o SAMU tá desativado em faxinal e se tá desativado em faxinal, tá desativado em grandes rios, em Cruz Maltina, em Boasópolis, em Mauá da Serra, todo o trabalho do SAMU vem, né? Pra esses município, a base é faxinal, mas vem pra esses municípios. Então, o Fernando tá dizendo que não foi uma decisão do prefeito em desativar o SAMU, que é um erro de sistema do próprio Ministério de Saúde, do Ministério da Saúde. A gente vai continuar acompanhando e trazendo mais detalhes. Liderança absoluta em rádio, você ouve Nova Era.